Oi, meu nome é Julia Matoso e seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui nós falamos sobre produtividade, organização, autoconhecimento, estudos e o vídeo de hoje é sobre faculdade, mas um pouquinho diferente, né? Vocês já viram no título, não sei nem por que eu estou falando, mas enfim, hoje eu vou dar algumas dicas para você conseguir economizar na faculdade. Esse é meu segundo ano na faculdade de publicidade e propaganda, mas já é o meu quarto ano como universitária, né? Então ao longo desse tempo eu desenvolvi algumas técnicas para conseguir economizar na faculdade, eu vou falar para vocês quais são. Eu dividi em algumas categorias, então eu vou começar pela mais cara que é a mensalidade. Se você estuda em uma faculdade pública, pode pular para o próximo tópico, mas se você, assim como eu, estuda em uma faculdade particular, você precisa pagar a mensalidade, né? Então vamos falar sobre isso. Existem algumas formas de você conseguir bolsa de estudos e essa é a forma, tipo, mais comum de você conseguir economizar na faculdade, né? E a mais conhecida delas é o ProUni, que nessa época eu acho que já passou a época de inscrição, mas se você não conseguiu a sua bolsa, você pode entrar para a lista de espera, eu consegui a minha bolsa lá na lista de espera, então você também pode conseguir. É só se cadastrar lá pelo site do ProUni mesmo e ficar de olho, né? Nas dados e tudo mais, mas sério, gente, vale muito a pena. Eles pedem realmente muitos documentos, tem vários pré-requisitos, né? Por exemplo, você tem que ter feito ensino médio em escola pública ou em escola particular, só que como bolsa integral e eu acho que é só isso mesmo. Ah, e a renda, né? Que tem que, para uma bolsa de 100%, a renda total da sua casa tem que ser, no máximo, um salário mínimo e meio, e ir para uma bolsa de 50% até 3 salários mínimos. Outra forma de conseguir bolsa de estudos é com o UniEDU. Eu tive essa bolsa no primeiro ano da faculdade, quando eu ainda não tinha o ProUni, e assim, é muito difícil você conseguir 100%, se bem que na época que eu fiz e agora já mudaram bastante as regras, então tem pessoas que estudam comigo que tem 100% de bolsa com o UniEDU. Então vale muito a pena você ir no setor de bolsas da sua faculdade e se informar exatamente como se escreve, mas vai já porque geralmente é agora no começo do ano que eles têm os processos seletivos. E como que funciona o UniEDU? Tem as bolsas de pesquisa e as bolsas de extensão. Nas bolsas de extensão você tem que cumprir 40 horas, né, de atividades de extensão da sua universidade. E tem também as bolsas de pesquisa, que, cara, se você tiver a oportunidade de fazer, se você não trabalha, tem tempo, faz, vale muito a pena. Tanto porque, normalmente, as porcentagens de bolsa de pesquisa são maiores do que as bolsas de extensão, tipo, sei lá, bolsa de extensão é 30%, 40% e as de pesquisa podem dar um pouco mais. Fora que você já tem uma experiência ali, né, com pesquisa científica, com iniciação científica, ainda vale muito a pena. Então, como o nome diz, você tem alguns professores que fazem, né, projetos de pesquisa científica e aí você, junto com esse professor, desenvolve uma pesquisa acadêmica. Outra forma de reduzir a sua mensalidade é trabalhando na própria universidade. Lá na minha faculdade, pelo menos, quando eu fazia psicologia, eu podia trabalhar na biblioteca da faculdade, então, tipo, realmente ser ali auxiliar da biblioteca, dar baixa nos livros, guardar os livros no lugar, ajudar as pessoas a encontrar os livros que queriam. E aí, ao invés de receber um salário, a pessoa recebia desconto na mensalidade dela. Era, tipo, não sei explicar, não é? Não é bem como se fosse um estágio. Enfim, tem um contrato lá. E outra forma era trabalhando na escola, como estagiário na escola, então, como auxiliar do professor mesmo. Tipo, ah, levar as crianças no banheiro, arrumar a comida das crianças, tipo, ir lá na cantina buscar e trazer pra sala, organizar a sala enquanto eles iam pro parque, essas coisas assim. Realmente, né, ser auxiliar ali da professora. E outra forma de conseguir um desconto, essa é mais pra você que já trabalha, que tem algumas empresas que elas pagam uma porcentagem da faculdade, tem um programa de bolsa de estudos, assim, geralmente são empresas maiores. Então, se você trabalha... Ai, minha garganta. Se você trabalha, vale muito a pena você ir conversar com o RH ou conversar com o seu coordenador mesmo, ver se a sua empresa tem esse sistema e, se tiver, né, como que você pode fazer pra conseguir que a empresa pague. Tem algumas, assim, que pagam, tipo, ah, em um mês eles pagam a metade, no outro mês você paga inteiro e assim por diante. Agora, vamos falar de transporte. Transporte público é caro, gasolina é caro. Então, o que que eu vou fazer? Uma coisa que eu fazia muito na época era comprar passe, na época, né, que eu precisava comprar passe, era comprar de pessoas que recebiam vale-transporte na empresa e não usavam. Não sei se isso é permitido, mas, tipo, tinha uma menina na minha sala que o marido dela recebia passe, mas ele não usava, ela não usava e, tipo, era realmente uma política da empresa, assim, né, tipo, eles davam vale-transporte, não era descontado da folha de pagamento dele. Então, ela vendia pra gente por um preço mais barato. Então, tipo, passe, na época era 4 reais, o que eu já achava caro, agora tá bem mais caro. Então, na época era 4 reais, ela vendia, sei lá, por 3,50. Então, pode parecer pouca diferença, né, mas pra quem compra todos os dias sabe que isso faz muita diferença no final do mês. Outra coisa é a tal das caronas. Você pode pegar carona com o vizinho, com uma amiga, com um conhecido e ajudar ele na gasolina, ou você pode pedir carona pelo Waze Carbo. Eu acho que não tem ainda em todas as cidades, né, mas aqui em Joinville, eu sei que nas grandes cidades tem. É tipo um Uber, só que de caronas, tipo, as pessoas, vamos supor que tem alguém aqui no meu bairro que vai todos os dias pra minha faculdade e volta mais ou menos no mesmo horário que eu. Eu vou lá e peço uma carona pra ela e eu pago, sei lá, acho que é mais ou menos uns 4 reais, é um pouco mais barato ainda que o transporte público. E aí você vai de carona com essa pessoa, então vale muito mais a pena do que ir de ônibus, né, porque, tipo, tu marca um ponto com a pessoa, vai lá, encontra com ela e vai pra faculdade, depois volta, chega muito mais rápido e ainda paga um pouco mais barato do que ir de ônibus e ainda é muito mais confortável, né, então vale muito a pena você baixar o aplicativo do Waze Carbo. A única coisa é que eu acho que é só com cartão de crédito, então quem não tem cartão de crédito, infelizmente não dá pra usar. Outra coisa que você pode ver é se você mora muito distante, tipo, ou na mesma cidade, mas, tipo, muito longe ou em uma cidade vizinha, vê a possibilidade de você ir de van pra sua faculdade. Às vezes tem algum bairro que tem, às vezes sai mais ou menos o mesmo preço que você gastaria indo de ônibus e é muito mais cômodo e também mais seguro, né, você ir de van pra sua faculdade. Então, vê ali com as pessoas do seu bairro, se tem alguma van ou às vezes com as pessoas da sua sala, se tem alguma... algum... algum... é isso aí, vocês entenderam. E se você mora meio perto da faculdade, tem também a possibilidade de ir de bicicleta ou de ir de a pé, né, além de economizar bastante, você ainda faz ali um exercício físico. E agora, falando de materiais. A primeira coisa é não comprar os xerox, não imprimir os textos. Gente, no ano passado eu devo ter gastado no máximo R$2 com xerox, porque realmente o professor não conseguiu o PDF daquele texto, então eu não tive que tirar a cópia, é... tipo, ele tirou a cópia do livro e eu tive que ir lá imprimir. Então, não compra xerox, gente. Quando eu fazia psicologia, tinha... eu chegava a gastar R$15, R$20 por semana, porque os professores simplesmente não colocavam o texto em PDF. Tipo, eles escaneavam o livro e mandavam lá pra central de cópias e a gente tinha que imprimir tudo lá. Então, conversa bem com os seus professores, porque os de publicidade já são mais conscientes e colocam tudo em PDF pra nós. Ou então, tipo, ah, não dá pra colocar em PDF, mas tem 20 exemplares desse livro na biblioteca. Você vai lá e pega o livro na biblioteca. Outra coisa que você pode fazer é pedir as cópias, né, do xerox para os seus veteranos. Alguns eles podem, tipo, dar os textos pra você ou vender pra você por um preço um pouco mais em conta. E em questão de materiais mais específicos do curso, quando eu tava no primeiro ano de psicologia, a gente usava a calculadora científica e era o único ano do curso de psicologia que ia usar a calculadora científica. Então, muitos veteranos vendiam as calculadoras deles, porque, tipo, eles realmente não iam mais usar aquilo, gente. O que uma pessoa de psicologia precisa de uma calculadora de engenharia? Que era a que a gente usava, né? Então, eles realmente sempre ofereciam, tipo, essa calculadora era, sei lá, R$40, eles ofereciam por R$20. Então, né, vê com seus veteranos se tem a possibilidade de comprar algum material específico que eles já não usem mais. E agora vamos falar de alimentação. É meio óbvio essa primeira dica que eu vou dar, mas eu realmente preciso lembrar as pessoas que levar comida de casa sai muito mais barato que comer na faculdade. Então, cara, eu saía com uma bolsa cheia de comida, tipo, minha mochila mais a minha bolsa de marmita. Mas mesmo assim, pra mim valia muito mais a pena ficar carregando aquela bolsa o dia inteiro, né, do que... comprar comida na faculdade, porque sair é muito mais barato. Então, vai lá no mercado, perto da sua casa, no mercado que você faz as compras, compra as comida lá pro mês e leva as coisas pra faculdade. Ou pesquisa lanchinhos rápidos, assim, que você pode fazer e formas de armazenar eles que eles não estraguem na sua bolsa e que você consiga ir lá pra faculdade. Outra coisa, né, é comer antes de sair de casa. Se você tem a possibilidade de ir do seu trabalho pra casa, ou se você fica em casa antes de ir pra faculdade, come antes de sair de casa e leva algum lanchinho, tipo, uma bolacha, uma barrinha, alguma coisa assim, se você acha que vai ficar com fome enquanto você está na faculdade. Mas come antes de sair. Se organiza, se programa pra ter esse tempinho de jantar ou de tomar café da manhã, enfim, se você estudou de manhã, antes de sair de casa. O lanche mais fácil que vocês podem levar, com certeza, é frutas, principalmente as que não precisa descascar, né, tipo, maçã, banana, tangerina, não sei como você fala isso no seu estado, sei lá, mexerica, pocã, qualquer coisa, bergamota, enfim, essas frutas que você não precisa de uma faca, assim, pra descascar, sabe, você pode descascar com a própria mão, ou então, né, corta as frutinhas antes de sair de casa. E o último tópico são eventos, né, então, eventos da faculdade, festinhas, bar, se você quer economizar, não vai no bar durante a semana, bar da faculdade é caro, bar da faculdade não, né, bar que tem na frente da faculdade é sempre caro. Se você quer ir nos eventos que tem no final de semana, procura aqueles que são open bar, compra os ingressos no primeiro lote, essas coisas assim, né. E falando de eventos de pesquisa acadêmica, tipo seminários, essas coisas assim, às vezes se você for em grupo, tem desconto, então, tipo, ah, a partir de cinco pessoas o valor é tal, tipo, mais barato, então, vê com seus amigos a possibilidade de ir, e também se envolva na organização dos eventos, né. O congresso universitário de publicidade e propaganda, por exemplo, que tem na minha faculdade, no ano passado eu me envolvi com a organização dele durante todo o evento, e aí chega lá na hora do evento, né, ao invés de pagar, tipo, sei lá, 60 reais no ingresso, eu paguei 30. Então, vale muito a pena você se envolver na organização dos eventos, fora que isso é mais um, é algo a mais para o seu currículo depois. Então, foi isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você tem mais dicas de como economizar na faculdade, deixa aqui nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho